Como é que podes criar a tua própria empresa? Quais os primeiros passos que queres dar? Que noções de modelo de negócio é que deves ter? Com o que é que deves te preocupar? Como é que deves fazer o teu projeto de negócio? Responder a estas e outras perguntas vocês agora podem com este livro que eu vos aconselho aqui que é Empreendedorismo como criar a sua própria empresa de José Alberto Magalhães. Este livro é um livro que eu recomendo, ele é bastante pequeno, tem cerca de 100, pouco mais de 100 páginas e tem dicas bastante úteis para quem se quer iniciar a criar a sua própria empresa. Eu para já não tenho empresa criada, é certo, espero que venha a conseguir, mas já fiquei aqui com bastantes ideias, bastante interessantes sobre o que devo fazer então para criar uma empresa. Possivelmente neste canal pode ser que seja criada uma série sobre isso. Para já estou então a recomendar este livro, tenho aqui algumas dicas, alguns casos práticos para vocês saberem como podem criar a vossa empresa. Este livro não é muito recente, portanto isto estamos a falar, não é muito recente, quer dizer, a primeira edição é de julho de 2019, nós estamos em 2021, portanto tem dois anos, até acaba por ser relativamente recente, aliás. Mas temos então aqui bastante, de uma forma bastante resumida, como é que vocês podem e devem e quais as dicas que devem ter presente para criar então a sua, a vossa própria empresa. Bastante útil, deixo-vos então aqui a indicação deste livro aqui da Chiado Books, para vocês então como criarem a vossa empresa. Por esta semana ficamos então por aqui, vemos-nos num próximo vídeo. Adeus!